O Cara Mais Underground A Plata Formada Só Por Anjos Decaídos A Plataia Pega Fogo Quando Rolam Festivais Enquanto Isso Deus Brinca De Gangorra No Playground Do Céu Com Santos Que Já Foram Homens De Pecado De Repente Os Santos Falam Toca Deus O Som Maneiro E Deus Fala Aguenta Vou Rolar Um Som Pensado A Banda Coberta O Diabo Acho Que Já Tá Por Fora O Mercado Tá De Únho É No Som Que Deus Criou Com Trompetas Distorcidas E Armas Envenenadas O Mundo Inteiro Vai Pirar Com Heavy Metal Do Senhor O Cara Mais Underground Que Eu Conheço É O Diabo E No Inferno Toca Com O Verde As Canções Celestiais Com Sua Tanta Formada Só Por Anjos Decaídos A Plataia Pega Fogo A Plataia Pega Fogo Quando Rolam Festivais Enquanto Isso Deus Brinca De Gangorra No Playground O Céu Com Santos Que Já Foram Homens De Pecado De Repente Os Santos Falam Com Trompetas Distorcidas E Armas Envenenadas O Mundo Inteiro Vai Pirar Com Heavy Metal Do Senhor O Mundo Inteiro Vai Pirar Com Heavy Metal Do Senhor O Mundo Inteiro Vai Pirar Com Heavy Metal Do Senhor A Plataia Pega Fogo É Milhão Do Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto